Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom gente, no vídeo de hoje eu venho aqui compartilhar com vocês mais uma dica que vocês me pediram bastante e deixaram muitos comentários dizendo que queria dicas para aliviar as dores nas pernas, inchaço, veias estouradas e até aqueles vasinhos que é insuportável, não é? Isso aqui é uma misturinha para você estar tratando as suas pernas todos os dias e aliviando o inchaço das veias aquelas veias que estourou, que está deixando roxa a sua perna você que quer melhorar aquela veia, gente, dependendo do início, do grau você consegue fazer ela voltar ao normal com algumas dicas caseiras, tá gente? E outras realmente não tem mais jeito, é só você procurando um profissional, tá? Mas você que sofre de tudo isso, inchaço, muita dores nas pernas, veias dilatadas, veias estouradas e vazinhos na perna, gente essa dica é para você fazer todos os dias à noite antes de dormir E se você está chegando agora, gosta de dicas de beleza, gosta de cuidado para a pele, cuidado para o corpo então você está no canal certo, já deixa um gostei para me saber que vocês querem dicas como essa se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e compartilhe essa dica nas suas redes sociais e não esqueça de me seguir lá no meu Instagram, tá bom, gente? Muitos looks e eu mostro um pouquinho sobre o Japão Mas antes de tudo, você gosta de cuidar da sua pele e do rosto? Você que sofre de flacidez, mancha de melasma, você que sofre aí de rugas, marcas de expressões, quer revitalizar sua pele? Então no link da descrição, vou deixar um link para vocês muito bom de um serum facial, gente, fantástico Eu utilizo na minha pele, quero que você aí utilize também Então é só você clicar no link da descrição e no topo dos comentários que lá vai falar tudo sobre esse serum facial que vai te ajudar a cuidar da sua pele, tá bom? Agora vamos lá o passo a passo, a misturinha Bom, meus amores, então você vai começar utilizando o Vick Você vai precisar também desse produtinho aqui muito bom Arnica, gente, é um ótimo anti-inflamatório E agora a quantidade de ambos, tá? Tanto da Arnica quanto também do Vick É aproximadamente uma colher de café, gente Então você vai separar aqui uma colher de café de Arnica e outro do Vick E vai levar ao forno micro-ondas para estar derretendo, tá? Essa misturinha por mais ou menos 30 segundos, gente 30 segundos é o suficiente, tá bom? Ou você pode fazer banho-maria Gente, olha só como que fica Depois de 30 segundos ele vai derreter Agora você vai para o próximo ingrediente Que vamos utilizar aqui nessa misturinha Mas se você quiser utilizar somente assim, gente Já está bem aquecido, tá? E você já pode fazer uma grande massagem nas suas pernas Ou pedir aí para o seu maridão fazer em você, né? Mas vamos acrescentar, gente Uma colher de vinagre de maçã orgânico Gente, esse vinagre de maçã Ele é um ótimo anti-inflamatório, tá? E ele também vai ajudar aí A aliviar as dores da sua perna E o inchaço também, gente Então você mistura bem, tá? Os três ingredientes Até eles se unirem E olha só como que fica na sua pele Você vai fazer massagem Até a sua pele absorver Tudo na hora que você for dormir, tá, gente? Bem na hora de dormir mesmo Não vão pegar a friagem aí, não E aí, gente? Viu aí a misturinha? Muito fácil, não é não? Pois é Como você vai utilizar Essa misturinha aqui na sua pele? Gente, você pode fazer uma quantidade maior E você pode colocar dentro de um vidrinho, tá? Ou você pode deixar mais oleoso Com o vinagre de maçã, gente Que ele é um ótimo anti-inflamatório Ele ajuda a melhorar a circulação E ele tira o inchaço E os hematomas também da nossa perna, gente Então por isso que é importante Você utilizar o vinagre de maçã Eu gosto de utilizar esse aqui Que é 100% orgânico E ele é prensado a frio, gente Mas se você não tiver esse Pode ser esse que você encontra aí Esse aqui é um pouquinho mais caro, tá? Mas a diferença, não sei aí no Brasil Se é pouca ou é muita Mas se você tiver condições Compra esse aqui Que eu tenho certeza Que você vai ver grande diferença Meu amor Então Muito fácil, não é? Eu não vou estar aplicando aqui na minha perna Porque eu estou gravando de dia Vocês estão vendo o sol aqui Então é muito simples Todos os dias na hora de dormir Você aplica essa misturinha na sua perna Massageando, tá? Se você não quiser fazer Peça pro teu marido Se você não tiver marido Peça pros seus filhos Agora se você não tiver filhos Você mesmo vai ter que fazer Faça uma massagem nas suas pernas Para estar movimentando A sua circulação, gente E aí você coloca uma meia no pé Não pegue friagem Vai dormir Quando você acordar Você vai acordar com as suas pernas Totalmente renovadas Livre de dores E você vai estar pronta E aí, gente Pro novo dia Então, gente Faça essa misturinha Eu utilizo nas minhas pernas Quando eu sinto muita dor E quando eu acordo no outro dia Eu já estou, graças a Deus Muito bem Eu, gente Já sofri muito de ver as estouradas Nas minhas pernas Teve alguns anos atrás Que algumas vezes Começaram a estourar Nas minhas pernas Das grossas E eu até mancava De tanto que a minha perna doía Ficava roxa mesmo E com essas misturinhas caseiras Gente, com o relato meu mesmo Eu consegui fazer Que aquele lugar Que estourava aquela veia Que ficava muito roxo Ela cicatrizava Voltava ao normal Tá? Lógico Eu ficava uns dias Puxando a perna Porque já tinha estourado, né? Mas era devido A má circulação E eu ficava o dia inteiro Presa A um serviço Sem movimentar As minhas pernas E por isso Que acabava acontecendo isso, né? Era mais de 8 horas Em pé Diariamente No mesmo lugar E acabava Que me dava Essas veias estouradas E inflamava Gente Era uma dor terrível Então Com essas misturas caseiras Você vai aliviar Tudo isso Eu sei que se você já tem aí, gente Muitas varizes E veias estouradas Já antigas Você não vai conseguir Fazer que ela volte ao normal, tá? Mas as que estão aparecendo E a dor que você está sentindo Você vai conseguir eliminar tudo isso Bom, meus amores Eu espero ter te ajudado E se você gostou desse vídeo E quer mais dicas como essa Aqui no canal Tem mais dicas como essa Mas eu posso trazer mais pra vocês Então comentem aqui O que vocês acharam Sobre esse vídeo Deixa a sua sugestão de vídeo Se você tem uma outra sugestão Assim como essa Deixa a sua dica Que eu vou trazer aqui no canal Tá bom? Vou finalizar esse vídeo com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do seu gostei Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E fiquem todas com Deus Meninas e meninos E até a próxima dica Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri